Opa, rapaz, cuidado pra mano do Strambik aí, rapaz, isso aí vai ser um homonismo. Strambik vai ser demais. É só a gente chegar. O que a gente vai fazer dentro? Olha aí. Você faz um escândalo, não pode fazer escândalo aqui, rapaz. Aqui é o dado de louco, só tem louco aí dentro de ficar fazendo escândalo aqui. O que é isso aí? A tua futura residência. Você não explica assim, rapaz. O feitiço pode virar quanto feiticeiro. Eu não sou supercioso, não sou supercioso, não sou supercioso. Ué, o que você está dizendo clientemente? Para dar sorte. Lá vem vindo, gente, a gente não preparou nada para o Strambik, e agora? Fica aqui. Ô, rapaziada, aqui é o hospital de maluco, né? É, sim, senhor. Falou, agora esse cara é todo moderno aí. Falou, meu pai, estamos aí. É, não tem perigo que eles se conhecerem, não? Não, porque o mundo é alto, né? É, não passa ninguém, também não pode... Está vendo essas pontinhas aí? Eles são doidos, mas não são burros de pular, olha só. É, porque podem pular, né? Vem cá, não tem nenhuma polícia aí para tomar conta aí de quem anda pela rua? Não. Meu cumpadre, meu cumpadre, meu cumpadre. Você tem polícia aqui? Você acha que elas estavam quentes, senhor? Que elas estavam aqui? Você acha que elas estavam aqui? Ou elas estavam marcando a... Eu acho que o único policial que tem aqui, prenderam eles. É, isso aqui é muito difícil, porque além de não passar ninguém, você é deserto. Você sabe o que você quer dizer? E polícia aqui, é uma vez na vida, eu estou na morte, não aparece nunca. Aí, vai virar! 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 É pra virar no bom sentido. Vira aí, rapaz! Pera aí, meu camarada, tem gente boa! Eu quero nem saber, vai virar! Vai virar aí! Vai virar aí, rapaz! Deixa os documentos! Deixa aí o anel, o relógio, o anel! Eu não tenho relógio, nem anel! Serra peruca! Moço, dá mesmo documento! Bora, 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 bora aí! Me levou aqui, eu vou comer! Na verdade, se me botar de cabeça pra baixo, não cai nem, juro! Cala a boca aí! Bora! Não tem mais nada! Aí, não tem mais, hein? Otário! Opa! Olha o que aqui, ó! Ele é um ladrão! Ele é um ladrão! Ele é um ladrão! Ele quer se matar! Ele nunca foi assaltado! Não se mata! Ele quer se matar! Ó, vem lá! Ninguém me enganou! Ninguém me falou! Que tu é burro, que é ignorante! Tu vem de preparar o trambique aqui, tu fica fazendo brincadeira aí, rapaz! Paixão! Que paixão! Que paixão! Olha pra minha cara! Vê se eu tenho cara de novela pra ter paixão em cima de mim, rapaz! Olha aí! Eu nunca vi um tabuco no meu nariz! Vamos ver! O que é que é? Rapaziada! Vamos virar! Eu falei virar no bom sentido, seu batalho! Que engraçava isso! É que, vamos reparar o trambique! Tu sabe como é que é o negócio do trambique, né? Claro! Eu vou explicar pra você! Você vai aparecer aqui de maluco! Ah! Quando tu aparecer de maluco, tu ataca a vítima! Aparece maluco! Aí nós aqui, aparecemos na hora que ele tá atacando a vítima de maluco, entendeu? Ah! Sim! Eu, eu... E maluco faz o quê? O que que eu faço? Ele ataca de pelado? Não, rapaz! Tirar a ficação, tu aparece, maluco! Tu é maluco que quer dinheiro! Tu tá louco por dinheiro! Aí tu pega esse palco, tu aparece com esse porta-mão aqui e fica lá! Eu sou maluco! Eu sou maluco! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Quero dinheiro, né? Quero! Aí... Mas o que não quer? Bom, todo mundo quer, eu também quero! Claro! Pega essa roupa aí! Eu sou maluco! Eu sou maluco! Eu quero dinheiro! Aí na hora que você tá, eu sou maluco, quer dinheiro? Eu sou maluco! A vítima, tira o dinheiro! Quando vai entregar o dinheiro, antes que você pegar o dinheiro, a gente entra! A gente entra e pega o dinheiro antes e diz pra pessoa assim, não pode contrariar o maluco! Amanhã cedo a gente devolve o dinheiro! É isso! Mas isso vai ser uma morrida! Isso vai ser uma morrida! Paixão! Paixão, não se esqueci! O quê? Eu não sei como é que eu faço de maluco! O que é que eu faço de maluco? Eu tiro a caça? Fico pelado, grito! Eu não sei como é que eu vou ficar de maluco assim! Não! Vem cá, que eu já devo adicionar! Eu não sei como é que eu faço de maluco! Vem cá, que eu faço de maluco! Ei, Tutsu! Ei, Tutsu! Tutsu! Calma! Calma, Tutsu! Ei, Tutsu! Calma! Ei, Tutsu! Ei, Tutsu! Ele é louco, não, cara! Aí, rapaz! Ele é louco, mas não pode contraria a ele. Sabe o que quer? Vamos lá! Já pegou a grana com o homem? Ei, Tutsu! Ei, Tutsu! Sabe o que quer, meu amigo? Ele é louco e tem mania de dinheiro. Você tem que fazer o seguinte. Tem que dar dinheiro pra ele. Ei, Tutsu! Não! Calma! Entrega logo, porque hoje fica mais violento ainda. Entrega. Agora me dá o seu cartão, que amanhã cedo eu mando entregar o seu dinheiro. Aqui está o endereço. Aqui está o endereço. Ei, Tutsu! Beiju, Beiju! Não! Beiju, Beiju, Beiju! Não! Ei, Tutsu! Pode deixar amanhã, gente! Ei, Tutsu! Dá um tempo, rapaz! Vamos pegar outros. Vim, Vim! Vim, Vim, Vim! Vim, 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 Vim! Vim, Vim, Vim! Ei, Tutsu! Cadê Tutsu? Calma! 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 Vai, Tutsu! Tutsu! Calma! Calma! É, Tutsu! É, Tutsu! É, maluco! É, maluco! Não! Não! Dá logo o dinheiro pra ele, que ele é maluco! É, maluco! Dá o dinheiro pra ele, aí o senhor me dá o seu endereço. Amanhã cedo eu devolvo o dinheiro pro senhor. Pode estar tranquilo, é porque é maluco, não pode contrariar. E esse maluco não pode... Olha ali! Dá o dinheiro, dá o dinheiro, vai. Aqui, o seu endereço tá aqui. Então me dá o seu endereço, amanhã eu devolvo. Tá, tá, tá. O senhor me dá o seu endereço, amanhã eu me devolvo. O senhor me dá o seu endereço, amanhã eu me devolvo. O senhor me dá o seu endereço, amanhã eu me devolvo. Cadê o dinheiro? Cara, o homem já foi embora. Segura o dinheiro. Vamos, vamos esconder. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Calma, calma meu amigo. Vai lá, não é nada não. É que é que eu estou... Segura, segura o maluco. Meu amigo, não fique nervoso, não. Se eu dar dinheiro pra ele, e o seu endereço pra mim, que amanhã eu devolvo. Onde é que o senhor mora? O senhor mora aí mais novo. Tá legal, se eu me dá, me dá o endereço. Me dá o dinheiro pra ele. Dá o dinheiro pra ele. Eu quero ouvi. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, rapaz Tudo tá certo, mas Bejú é comigo, mas aqui não, aqui não Isso aqui é mais negro Amanhã a gente vai voltar Pô, não deu nenhum salmo Não tinha, não tinha truta do beiju Você quando viu o dinheiro esqueceu do beiju Agora você vai dividir o dinheiro com a gente Tem uma granada bem forte Tem uma granada, deixa eu fazer Toma aí que nós vamos devolver o dinheiro Já fora? Acho que já Se não é caro, dá as quatro rodas passadas de Manaus Então vamos dividir, né? Vamos dividir Metade pra mim, metade pra você Tutu, tutu, tutu Tutu, tutu Beiju, beiju, beiju Beiju, beiju